E aí Essa merda esse voz é ridículo cara Eu nem solei a mei não O que é isso? quando o moleque saiu pulando em um canguru de brilho matou todo mundo eu falei se ele pular Able e já era, bebê Ela é a vila Estou exportando a carga Onde está o curandelo? Vamos apagar a luz? O que vai vir? Não vou curar ninguém não on a digital da casa da noite era aquela tira o que não era outro o auto é aquela toda a pessoa estava lá é família do meu pai na família da minha mãe uma grande família minha mãe estava viajante o que é pequeno tá todo mundo lá no ceará Olha, salvei Matei Ele ia te matar Olha aí, pô, tinha uma conta que tinha uma pica de corda Você é doente Se tiver dinheiro aí, me dê Mano, eu não errei um sonífero E ficou pronto Ah, você não errei Onde é? E aí Mantenha umaquina Gente é legal Minha vou confiar em ti, vou te buffar ah cadê tu? ai, cadê ai, cadê o que é isso mano? o 16 barra 1 dele ai, ai não, não, não 81% 81% da partida em chamas cadê, não, põe em sai daqui